É isso aí, cara! Sense DJ, eu preciso do som. Vamos lá agora, montagem do Thiago. Três... Três... Um... Tô gratidão, vai! São Paulo... Direto Thiago, direto! Aê, bora, bora! Aê, aê, aê! Bora, bora, bora! Direto, direto! Aê! Bora, bora, bora! Bora, bora, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora Aí, vai, corre, corre, corre Acelera, acelera, acelera Vai, vai, vai Aeeeeee Aeeeeee A porra Parabéns os dois Parabéns Parabéns Carimbra, Zé, da Madre da Liga O Thiago é grande campeão O M1, 4, Brasil 2017 A Vila Brasil, o Clank Fitness É, tá exato O negócio foi O Sinistro Aeeeeee Ae Ae Primeiro e segundo aqui Strong Monster Strong Monster, tio Tiagão Fala alguma coisa aqui tio Fala alguma coisa, parabéns parceiro Strong Monster na perda Ae 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 Ae